Eu só queria, vocês respondem, mais um dia Eu só queria Para viver esta paixão Mais um dia de magia De ternura e devoção Está muito pronto ou não? Quem é que quer vir aqui para a frente cantar conosco? Alguém com coragem? Ninguém tem coragem? Vamos lá agora, pessoal Eu só queria Para viver esta paixão Mais um dia de magia De ternura e devoção São vocês, eu só queria Para viver esta paixão Mais um dia de magia De ternura e devoção Eu só queria Mais um dia Para viver esta paixão Mais um dia De ternura e devoção Eu só queria Para viver esta paixão Mais um dia de magia De ternura e devoção E disse-te, meu amor Que bom que eres Nós ficamos sempre Sempre Mais um dia Mais um dia Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.